Hoje o nosso pocketbook é sobre este livro aqui, Insight Selling, de quem? De Michael Harris. Saiba o que é, como funciona e aprenda os benefícios dos cenários de percepção para se tornar um grande vendedor. É isso mesmo! A quantidade de informação existente na internet faz com que compradores e negócios B2B, que é business to business, não tenham contato com os vendedores, até estarem bastante avançados no processo de compra. Nesse estágio, eles não precisam mais saber das características ou dos benefícios do produto, mas sim insights específicos contados através de histórias que são adequadas para suas necessidades. No livro, o especialista em treinamento de vendas, Michael Harris, explica como representantes de vendas B2B podem fornecer esses insights para obter o melhor resultado. Além disso, as recomendações de Harris, que são baseadas em extensas pesquisas, indicam que para ser um bom vendedor é preciso ser um bom contador de histórias. Vem comigo! Insights é a linha de 2014, lança a luz sobre novas técnicas para os vendedores aumentarem seus lucros, ensinando o passo a passo de como criar insights que destacam o valor de um produto e envolve o cliente em nível emocional. O autor, Michael Harris, é um veterano de Wall Street, além de ser fundador e CEO da Insight Damage, uma empresa de treinamento de vendas. Este livro é indicado e recomendado para representantes de vendas que buscam aprimorar suas habilidades, para gerentes de vendas que desejam aprender novos métodos a fim de treinar a sua equipe, e além dos CEOs que necessitam melhorar os números de vendas de sua empresa. Ou seja, é para todos aqueles que querem novas técnicas e dicas para vender mais e de forma diferente. Vem comigo para a gente te falar um pouquinho sobre os pontos principais. As informações disponíveis na internet, sobretudo sobre produtos e serviço, dificultam as vendas business to business, B to B. Os compradores não precisam mais que os vendedores os contem sobre os benefícios e características de um produto. Eles precisam que os vendedores ofereçam insights específicos e úteis. Sua visão deve fazer o comprador parar e pensar. Não deve desafiá-lo. Um cenário de insight é uma história que descreve como o seu produto resolveu a situação de um cliente paralelo. Esse tipo de cenário permite aos compradores reconhecerem independentemente o valor do seu produto. SAP e Microsoft fazem uso da venda por insight e criaram a posição de chefe de narrativa. Olha que legal! Um cenário de insight demora de 90 a 120 segundos para ser narrado. Esse tipo de ação permite que você evolua de vendedor para um consultor respeitado. Overview parte 1 em sites não detalhes de produtos. Nessa primeira parte, vamos entender como é o atual cenário para os vendedores e o perfil dos consumidores. Antigamente, os compradores dependiam do representante de vendas para ter a informação necessária para poder fazer a compra e fazer uma compra inteligente. Hoje em dia, graças à internet, os interessados conseguem facilmente realizar uma extensa pesquisa sobre produtos e serviços alternativos, além de comparar os seus preços. Os compradores atualmente raramente lidam com o vendedor até que já tenha passado por cerca de 60% do ciclo de venda. A tendência é que insistam em descontos, pois possuem muita informação. Informação hoje é dinheiro. O consumidor não quer que o vendedor chegue sufocando ali com uma tonelada de informação sobre o produto ou com 20 perguntas chatas. Ele procura uma visão útil para o seu problema. É uma visão que permite fazer uma decisão sólida de compra. O cliente acredita não ter tempo ou conhecimento para filtrar e conseguir colocar sentido na quantidade absurda de informação disponível online. Eles não conseguem determinar o valor genérico de produtos ou serviços. Então, muitos acabam não comprando ou compram apenas baseados nos preços. Overview 2. Cenários de Insight. Na segunda parte, o autor nos traz o conceito de cenário de insight e qual sua relação com as vendas. Vamos lá. Um cenário de percepção é uma breve história sobre uma companhia que você resgatou de uma emergência pelo uso do seu produto ou serviço. Isso é um insight, é contar uma história. Olha, eu fiz isso com o meu produto ou serviço e aquela empresa teve este resultado. Um contexto bem construído revela o valor escondido do seu produto. Pense no cenário de insight como um cavalo de troia que leva a sua mensagem de venda para dentro dos muros de defesa do seu consumidor. Esses cenários não são estudos de caso que podem ser úteis no fim do processo de venda ao fornecer conteúdo lógico ao comprador. No entanto, um estudo de caso no início do ciclo pode sobrecarregar um cliente cético com excesso de informações. Overview, parte 3, o caminho para um insight. O vendedor precisa comunicar valor, diferenciar seu produto e mostrar aos consumidores uma rota clara para a compra. Na parte 3, explicaremos quais são os passos para isso. Primeiro, contraste. O vendedor ilustra o contraste entre a situação do comprador antes de realizar a compra e depois. Quanto maior a diferença, mais valor sua história atrai para o produto. Como é que você está agora ao adquirir isso, você chega aqui? Como é que você fica, você está sem adquirir um curso de formação de liderança da Voito com problemas na sua equipe? Quando você adquire, você tem o quê? Maior facilidade de comunicação com eles, mais conteúdo para você fazer exercícios e dinâmicas, maior conhecimento para colocar sua equipe trabalhando junto com você. É isso que importa. É esse o insight do contraste. Outro ponto, ouvir. As visões de um comprador são como um filme passando dentro de suas cabeças. Para entender o filme e confirmar isso com insight, é preciso ouvir o cliente cuidadosamente, o que ele sente, o que ele quer. Depois de ouvir, construa uma história mostrando como o seu produto tira essas dores ou aumentam essas satisfações que ele acabou de descrever. Clareza. Após apresentar as situações de antes e depois, os vendedores devem questionar os compradores para que eles consigam comparar os cenários. Depois que o comprador identificou um problema, pergunte. Então, o que acontece? Os questionamentos levam o comprador a um test drive virtual do produto. Pergunte, converse com o seu cliente. Seja claro. Mostre de forma clara e objetiva. Overview, parte 4. Benefícios. Aqui o autor nos explica quais os benefícios que o cenário de insight pode nos proporcionar. Benefício 1. Ajuda com o ego do cliente. Como os consumidores não são desafiados, eles não se sentem impressionados e tendem a ouvir o que você tem a dizer. Então, trabalhe nisso. Faz o cliente se preocupar. Entrega o contexto que ajuda os clientes a entender por que faz sentido comprar de você. Agrega valor. Demonstra que uma situação que o cliente julga como aceitável é, na verdade, bastante improdutiva. Um cenário efetivo mostra que apenas seu produto ou serviço pode oferecer a solução específica para o problema. Para isso, você tem que conhecer o que ele precisa e conhecer o seu produto e ter uma história bem formulada. Como conquistamos isso, Vivi? Treinando. É memorável. Adicione emoção aos fatos através de uma narrativa para tocar os clientes e, assim, ajudá-los a recordar de mais informações. Conta uma história. Pessoas comunicam informações importantes por meio de narrativas, desde os tempos pré-históricos. Essa forma de comunicação está entranhada em nosso DNA. Por isso, é importante você dominar o storytelling. E nós temos um curso aqui na Voito que te ajuda com tudo isso, principalmente te ensina a contar a história. Seis, sexto ponto. Agulsa a visão. Em treinamentos, você pode fazer uso de cenários para descobrir falhas no conhecimento de sua equipe de vendas acerca de seus produtos. Além disso, treine seus vendedores para desenvolver histórias rápidas sobre seus produtos. Overview 5, cenários de sucesso. Aqui, o livro apresenta os sete passos que envolvem o cenário de insight. Cenários de insight são simplesmente histórias descrevendo como seu produto resolveu problemas específicos de pessoas no mundo real. Ele não discute características ou benefícios. Para ter sucesso, no entanto, ele precisa respeitar alguns critérios, não deve confrontar o cliente, precisa ser concreto, fornece o contexto necessário e deve ser envolvida em uma noção que é algo necessário para a tomada de decisão. O desenvolvimento de um cenário de sucesso envolve sete passos. O primeiro passo, por quê? Entenda o seu propósito. Você deve projetar valor para os seus compradores. Precisa demonstrar a lacuna entre como o seu comprador opera atualmente e como eles vão operar utilizando o seu produto ou serviço. Segundo passo, preparação. Introduza seu cenário ao comprador. Diga, deixa eu te contar sobre Paul. O vice-presidente de finanças de uma manufatura que buscava reduzir os custos com o inventário. É isso, introduza, traga para a realidade do seu comprador. Terceiro passo, complicação. Muitas vezes o comprador acredita que está indo bem e não tem motivo para fazer alguma mudança. Você precisa fazê-lo acreditar que eles estão se afogando no meio do oceano. Você é o barco de resgate. Mas sem mentira, sem manipulação, com boas histórias isso é possível. Crie o maior contraste possível entre a atual situação do cliente e como o seu produto pode melhorá-lo. Quarto passo, vilão. Toda história dramática precisa de um bandido. Seu vilão pode ser uma mudança no status quo, estado atual das coisas, o clima econômico, as condições do mercado, o horizonte competitivo. Escolha o seu vilão. Quinto passo, ponto de inflexão. É nesse momento que o comprador entende que continuar no estado atual vai custar mais do que adquirir o seu produto. Sexto passo, resolução. Demonstre como em sua história, sua solução veio a ser o resgate, resolver o problema enfrentado pela companhia. Mantenha essa parte da história breve. Apenas mostre como o seu produto pode ser utilizado. O sétimo passo são perguntas. O propósito do cenário é aprender a história de seu comprador. A parte mais importante dessa história serão os problemas que vocês podem solucionar. Questione para ajudar os compradores a descobrirem sua história. Overview 6, incorporando o cenário de insights. Implementar cenário de insights no seu processo de vendas e usar durante as reuniões com seus clientes envolve sete passos que serão tratados neste overview. Primeiro passo, solução de valor. Apresente três, assim por hipóteses de valor. Esses valores devem resultar em diálogo significativo. Introduza dados de benchmark ou outras informações pertinentes. Passo dois, ouvir para atingir o valor escondido. Ouça cuidadosamente o que o comprador tem a dizer. Não apenas para explorar sua situação, mas também para identificar valor que o consumidor ainda não percebeu. Aprenda tudo o que for possível sobre a visão de compra do cliente. O que ele está achando, o que ele não entendeu ainda. Passo três, aumente o contraste com cenários de insight. Não discuta diretamente a lacuna de valor ou problema comercial do cliente. Por exemplo, seu objetivo é fazê-lo se reconhecer na sua narrativa. Você quer que os clientes assumam os problemas para que consigam entender o valor do seu produto ou do seu serviço. Passo quatro, ouça para ter clareza. O cenário deve explorar a história do cliente. Uma vez que a visão está clara, discuta a sua solução específica. Se você não consegue qualificar o impacto financeiro negativo dos problemas, tente qualificá-los. Como exemplo, peça ao cliente para listar seus problemas em uma escala de 1 a 0. Passo cinco, aumente a clareza com perguntas. Faça perguntas para entender melhor os detalhes e agregar valor específico. Passo seis, soluções. Nesse estágio, você já espera que o comprador enxergue as coisas da sua forma. Apresente sua solução. Forneça ao comprador algumas provas para que ele consiga justificar a aquisição. Passo sede, carta de repercussão. Após o encontro, envia uma carta ao cliente falando sobre a nova visão de conta. Lembre-se que o comprador pode compartilhar esta carta com outras pessoas. Overview sete, conselheiro de confiança. Para finalizar, o autor ressalta a importância que os cenários de insight têm para os vendedores. Os cenários te permitem transcender do papel típico de vendedor. Ele te ajuda a guiar o comprador até o valor agregado, o que faz com que você se torne um guia sábio para aquele cliente. O processo transforma o comprador de crítico ativo a participante entusiasmado do ciclo de compra. Ou seja, deixa de ser chato. Deixa de ser aquela pessoa que só mostra o que ela quer que o outro veja. Aqui é o contrário. Você deve saber o que ele quer, ouvir o que ele quer. E aí sim, contar histórias que reforcem tudo isso. E que você chegue ao benefício final. Outros autores estão dizendo o seguinte. Na Bíblia de vendas, o Jeffrey Gidlmer aconselha. Saiba ouvir bem seus clientes. Como o autor diz, isso está relacionado com a primeira regra do mundo das vendas. Sendo assim, a obra dá uma grande dica. Cale-se. Deixe o cliente se decidir. Não force a resposta dele. Pois isso o deixará desconfortável. No livro, Os 25 Hábitos em Vendas dos Mais Bem-Sucedidos Vendedores, o autor salienta que não se deve usar truques, como afirmar que a pessoa acabou de ganhar um sorteio. Os vendedores de sucesso inspiram confiança. A marca de um bom líder tem visão. Merece respeito? É responsável? Tem um claro senso de direção e confiança. Em Spin Selling, o autor ressalta que a qualidade das perguntas feitas é crucial para o sucesso da negociação. Como é que você pode colocar isso aí na sua vida? Em prática, você deve estar se perguntando. Para vender de forma eficaz, os vendedores precisam fornecer insights aos compradores. A melhor maneira de fazer isso é por meio de cenários de insights ou histórias curtas que destacam o valor de um produto e envolvem o cliente em um nível emocional. Faça isso. Comece a contar boas histórias. Aprenda a ser um comunicador mais do que um vendedor. Hã? Quem sabe? Então, a minha dica é que você entre no nosso site e procure o nosso curso. Temos dois. Temos um de oratória, comunicação eficiente de alto impacto. E temos um de vendas, vendas de excelência e também atendimento. É só entrar lá que você encontra os nossos cursos. Se você quiser também adquirir este livro completinho, é só você entrar no blog. Lá tem o artigo. Aí embaixo você encontra um link para adquirir o livro. Se você gostou, deixa um feedback. Se não gostou, pode falar também. Não tem problema, a gente está aqui para te ouvir. Se der, curta e compartilhe o nosso material. Se tiver alguma dica de algum livro que você queira ver aqui conosco, é só mandar. Se der, curta e compartilhe o nosso canal.